Bom dia, a zoeira tomou conta de mim. Mantenha a área e as bombas protegidas. Mantenha a área e as bombas protegidas. Os inimigos localizaram uma bomba. Escudo! Ativando câmera. Já pode parar de se preocupar com a granada. Ativando câmera. Ativando câmera. Ativando câmera. Ativando câmera. Ativando câmera. Ativando câmera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estão no seu encalço Falha na missão, aliados neutralizados Estão no seu encalço